Código de Anjos E portanto peço-vos então para escolherem um código Apenas um código por utilizador Ainda continua a haver uma outra pessoa Que continua a lançar 5 ou 6 códigos de uma vez É apenas um código Não aceito 5 ou 6, não vou aceitar nenhum deles Portanto apenas um código podem escolher Passamos agora aqui também para ver as pessoas que participaram Parece que estamos aqui a descer um bocadinho Mas espero que não continue a descer Que as pessoas continuem a aderir Hoje tivemos 33 pessoas a participar Sendo que todas elas E isto parece que já começa a ser Algum hábito depois da liga Nenhuma delas acertou em qualquer código Sem cromo usado Ou seja, todas elas acertaram códigos com cromos E hoje vamos ver então grandes cromos a serem colados Vocês por acaso tiveram grande pontaria Porque vamos ver cromos muito bons hoje a serem colados Bem, passamos então aqui para a caderneta Temos então aqui a minha caderneta Já com alguns cromos colados como sabem E vamos lá então começar E como vocês já devem ter visto A partir da tabela Houve uma pessoa que acertou logo No cromo número 1 Portanto finalmente hoje inauguramos aqui esta página Apenas com dois cromos Mas vamos já aqui colar o primeiro Há ali essa encarnação Que com o código CE Acertou então no cromo número 1 Portanto é o primeiro cromo já agora É o primeiro cromo de tecido Que vamos colar hoje Aliás vamos colar nesta coleção Portanto vamos lá Isto é muito estranho É muito estranho mesmo Porque afinal o cromo de tecido É muito fininho mesmo É muito fininho mesmo Mas é brutalíssimo Muito fixe Já tinha colado cromos de tecido Mas geralmente eram mais grossos Neste caso a Panini colocou os mais fininhos Ok É isto é muito estranho mesmo Aia mas fica espetacular Digo já Aia Isto toquezinho fica muito boa mesmo Aia espetáculo Espetáculo Porque o cromo costuma ser mais grosso Mas é mais o papel É mais o papel aqui do verso Bem Então a Liz encarnação acertou até aqui neste Fantástico cromo Parabéns a Liz Realmente boa pontaria com o teu código E passamos então aqui Ainda ninguém acertou hoje em nada Portanto foi mesmo o único cromo de tecido Estes também aqui do Ronaldo E do Messi Também são de tecido Estes dois já não são São brilhantes Mas ninguém ainda acertou nada desta página Passamos então aqui para A página da Taça das Confederações 2017 Os melhores momentos E as equipas e isso E portanto hoje temos aqui mais dois cromos O primeiro vai ser então Para o Adoarte 10 Que acertou então aqui no cromo número 15 Que já sabem que isto também pode ter cromos divididos Neste caso é um cromo duplo Que é com a equipa do México E com a equipa da Nova Zelândia E sendo assim até terminamos Aqui o grupo O grupo A Onde estava até o Portugal Que já tinha então alguém acertado Está aqui Já tinha logo alguém acertado No primeiro vídeo Vamos então aqui colar o México É não ficou assim tão bem comadito Mas pronto E vamos então aqui colar o resto Nova Zelândia É pronto Portanto já temos aqui o grupo A Da Taça das Confederações E agora vamos colar aqui na final Que estão aqui o gol Da vitória da Alemanha Frente ao Chile Em outão por 1 a 0 Na final Ora bem Parece-me bem colado E então foi dito Este aqui o 19 Foi dito pelo Ah é o tal com grande nome Amandio Ferramacho Com as letras I M É verdade falar que aqui Algumas pessoas Só deixaram um código Mas não especificaram Se era só para a Liga Ou se era só para a 3x5 E portanto neste caso Como não especificaram Eu aproveitei E coloquei-as também Aqui nas duas coleções Outras pessoas disseram Ah código não sei o que mais Para a Liga Pronto Essas aí obviamente Que não colocaram para a 3x5 Mas para quem não especificou Eu a coloquei então aqui E lá está Algumas por acaso Já tinham códigos usados Outras não Mas no final Ainda deu para fazer aqui Um bom lote 33 pessoas Espero é Continua a subir Senão isto vai ser Vagarinho Para acabar esta coleção Que é muito grande Esta coleção é quase tão grande Como a coleção do Mundial Passamos agora aqui Para o Boca Juniors E temos hoje aqui O Juan Manuel Insalralde Agora estava aqui a pensar Que eu neste momento Quando estou a fazer aqui A colagem dos cromos Ainda não ocorreu A segunda mão da final Da Libertadores Entre o Boca Juniors E o River Plate Mas se calhar Estava a pensar Até a partilhar isto Isto não dou a certeza Se calhar Estou-vos a enganar Mas estava a pensar A partilhar isto No próprio dia Em que está a ocorrer Em que vai a ocorrer Aliás A final da Libertadores Portanto neste momento Na altura não sei Se calhar quando vocês Estão a ver o vídeo Já sabem então Quem é que será Então o novo campeão Da Libertadores Já sabem que é No Santiago Bernabéu Tiveram que sair Da América do Sul Para fazer uma final Realmente é ridículo Passamos agora Aqui lá está Para o outro O River Plate Que digamos que Neste caso Foi o causador Não foi o clube Mas foram aqueles Adeptos idiotas Que causaram Aqueles problemas todos Temos até aqui O único de hoje O Milton Casco Número 50 Foi dito então Pela Margarida Rodrigues Com as letras QX Mas pronto Espero lá está Que seja um grande jogo Não é Isto aqui Entre duas equipas Míticas Isto só tem que dar Um grande jogo Já a primeira mão Foi um bom jogo 2x2 Mas enfim Esperemos nós Que não haja problemas Desta vez Em Espanha Parece muito não Se não Já sabem Claro Os espanhóis Calhar não têm Como é que se diz Mão levezinha Com estes gajos Dos adeptos Dos idiotas Bem Passamos agora Aqui para a Chapequense Outra também Mítica equipa Mas infelizmente Relembrada Por maus motivos Não é Por motivos trágicos Portanto temos até aqui Paulo Barbosa Que acertou Estou aqui no Luís Otávio Com as letras O I 71 E por hoje É tudo da Chape Passamos agora Aqui para o Palmeiras Outra equipa brasileira Aqui presente E a nova campeã Brasileira Portanto Já sabem Ganhou com o treinador Feliz Felipe Scolari Não é Bem conhecido Aqui todos nós Portugueses Portanto Dracena Número 88 Que foi dito Pelo Diogo Sousa Com as letras O P Muito bem Também é tudo Hoje do Palmeiras Passamos agora Aqui para o Colo Colo Só temos aqui um Que é o Jaime Valdez Que até é um ex-jogador Do Sporting Hoje temos o Claudio Baeza Número 112 Que é exatamente Antes do Jaime Valdez Que foi dito Pelo Tiago Sousa Com as letras F L Muito bem Passamos agora aqui E para o 1719 Portanto mais um do Colo Colo Daniel Cabral Com as letras WA Que acertou até um Luís Pedro Figueroa Muito bem Ainda temos ainda mais um 120 Que desta vez Foi pelo Martino Finalmente Martino Acertaste aqui num Chrome Que o Martino Nas duas primeiras Falhou sempre Acertou naqueles Códigos Sem qualquer Chrome Associado Então Martino acertou No Ivan Morales Com as letras CB Passamos agora aqui Para categorias especiais Temos aqui o Mundial De Sub-20 O que ocorreu na Coreia do Sul Em 2017 E também Next Generation Infelizmente hoje Mais ninguém acertou Em qualquer Chrome Continuamos apenas Com este aqui Que até tinha aqui O Gonçalo Guedes Mas mais ninguém acertou Até agora Portanto vamos agora Passar para uma próxima equipa Temos então aqui O Chelsea E vamos aqui exatamente Para o meio Aqui entre o Fabregas E o Moses Temos então aqui O N'Golo Canté Que foi dito então Pelo Pedro Tristão Com as letras F Z Muito bem Passamos agora Para o Atlético De Madrid E temos hoje Aqui o número 162 Que foi dito pelo Football Card Stickers De Portugal Acertou Estou aqui no Lucas Portanto campeão Do mundo Não é? Bem este Chrome Ioculando tremendamente mal Vocês devem ter visto Apesar da câmera rápida Mas este aqui Saltou-me aqui de repente E ia ficando aqui Todo torto Mas pronto Felizmente deu para Refetificar Não é daqueles Chromes Que tem muita cola Passamos agora aqui Para o Barcelona Que já temos 4 E hoje vamos ter aqui Mais um Que é então O veterano Javier Macharano Jogador então Do Barcelona Que foi dito então Pelo Daniel Fernandes Com as letras TL Muito bem Muito bem Temos despachados então Aqui do Barcelona E hoje Real Madrid Também temos aqui Um jogador E é dos melhores Garrett Bale Malta Portanto 210 Foi dito então Pelo Rui Pedro Mendes Com as letras HW Portanto hoje companheiro Do Cristiano Ronaldo Que ainda está aqui Com o aval Que acertou Estão aqui No vídeo anterior Portanto já temos 4 aqui Do Real Madrid Passamos para o AS Mónico E hoje também temos aqui Um jogador E bem conhecido Todos nós Malta que agora já lá não está Mas lá está Isto ainda é da época passada E portanto Ainda estava lá João Moutinho O novo jogador Do Wolverhampton Mas aqui ainda No AS Mónico Foi dito então Pelo Francisco Duarte Com as letras VC E só para vos avisar Que este não é o único Português de hoje Já vão ver mais Já vão ver mais Passamos para o PSG E hoje PSG não temos nada PSG hoje é daquelas equipas Que não temos qualquer cromo Apenas temos ainda Rabiot e Curzawa Passamos agora aqui Para duas categorias especiais Que não tínhamos nada Até agora Mas como vocês já perceberam Eu disse não tínhamos Portanto quer dizer Que é passado Vamos ter hoje finalmente Aqui cromos E acho que são dois cromos E são dos bons Pelo menos um deles É dos bons É exatamente É já este O 253 Que é então Um cromo brilhante Aquele cromo 3D Que parece mesmo Já agora vou só aqui Perder tempo um bocadinho Para focar melhor Portanto este cromo Que realmente dá ali Uma sensação De tripla dimensão Não é? Fantástico Fantástico Mesmo boa Portanto realmente Esta coleção É mesmo muito boa Vamos aqui voltar A ficar a caderneta Que é o que interessa Este 253 Foi dito então Pelo King Boss Com as letras KC Portanto boa Boa potaria Rapaz Acertar-se-te Estou aqui Num grande cromo Que é então É verdade Eu acho nem disso Que é a taça Do Mundial De sub-17 Feminino Portanto uma competição Que não é assim Muito apelativa Para a maioria das pessoas Não é Sub-17 Ainda por cima Feminino O futebol feminino Ainda não tem Tanta expressão Como o futebol masculino Claro Mas mesmo assim Elas estão a subir Eu tenho visto jogos E elas estão a subir De rendimento Elas estão a aproximar-se Muito da qualidade Do futebol masculino E temos então aqui O 262 Que é exatamente o último Aqui desta página Novamente também O Mundial Feminino Mas desta vez Dedicado ao sub-20 E foi então Ganho Já não lembro Que é que ganhou este Mas pronto Deve estar aqui a dizer Se calhar Tem que dizer Não é? Talvez Brasil Não Brasil está aqui Teams Bem não interessa Vamos aqui É claro os cromos Que é o que interessa Vamos aqui Quartos ao oeste Portanto o cromo Aqui das meninas japonesas E passamos agora Aqui para as meninas americanas Portanto eles dizem aqui Que é ganho Não é? Winner Runner up Mas eu aqui ainda não sei Tenho que ver o cromo Portanto neste caso Sei que em terceiro lugar Ficou o Japão E em quarto lugar Ficaram os Estados Unidos Eu acho Deixem lá ver Se eles dizem aqui Ah diz Cá está Foi a Coreia do Norte É isso mesmo que eu tinha a ideia A Coreia do Norte Que ganhou a França 3 a 1 na final Vamos agora É de verdade Já agora dizer Que ocorreu também agora Um Mundial Sub-20 Acho que foi Sub-20 Não tenho a certeza Ou Sub-17 Foi uma delas Sei que quem ganhou Foi a Espanha Mas acho que foi este Porque eles até disseram Que as campeãs Foram derrotadas E acho que foi pela Espanha Portanto a Espanha É a nova campeã mundial Penso eu de Sub-20 Espero não me estar a enganar Passamos agora aqui Para as tais Equipas extras Já sabem como eu tenho dito Existem equipas extras Dependendo da versão da coleção Neste caso A versão internacional Também tem 3 equipas extras Sendo então o Schalke Também aqui o Inter E por fim o AC Milan Mas estas vamos deixar para o fim Porque estas lá está Isto é por numeração E como estas têm letras A numeração delas Digamos assim Está no final Passamos agora aqui para O Bayern de Munique Que hoje Não temos nada Aliás Agora vamos passar aqui Um bocadinho sem nada Bayern de Munique Não tem nada Dortmund hoje Também ninguém acertou Do Olympiacos Também ninguém acertou Mas também já temos aqui E 7 do Olympiacos E agora sim Finalmente passamos então Aqui para as Juventus Em que temos então aqui O Matias de Siglio 332 Que foi dito então Pelo Fernando Kender Com as letras ZX Ok Matias de Siglio Posto E temos ainda mais um E é um grande jogador Malta Paulo Dybala Que foi dito então Pelo Ricardo Nunes Com as letras CO Nápoles Hoje também Não temos nada Portanto mais uma equipa Sem nada Tal como a Roma Portanto hoje Os italianos Não os italianos E os alemães Também não estão assim Com grande expressão de hoje Passamos aqui Para esta categoria Que tínhamos apenas Aqui o Sérgio Ramos Que são a categoria Milestones Ou seja Os feitos Que os certos jogadores Ou equipas Fizeram até agora E depois dizem aqui O que é que cada uma fez Portanto neste caso O Ramos na altura Já tinha feito 100 jogos Em 11 de Fevereiro de 2017 100 jogos Pelo Real Madrid Claro E hoje temos então aqui Palmeiras Milestone aqui Para acumular E já vamos ver a seguir Vamos ver primeiro o número 388 Foi dito então Pelo Fredar Com as letras E F Portanto vamos lá ver O que é que o novo campeão Brasileiro fez Nesta altura Diz então que a 27 de Novembro Ganhou o seu nono título Portanto lá está Neste momento agora É o seu décimo título Portanto é uma marca Histórica mesmo Esta já foi histórica Pronto Mas é o nono Não é um número redondo Não é Décimo título sim Pelos vistos será Um título mais apelativo Que o Moral Portanto Palmeiras Então conseguiu O seu décimo título Temos então aqui hoje Como eu tinha dito Hoje íamos ver Grandes jogadores E cá está um deles Mal que tal E o Nel Messi O novo quinto classificado Não é Pelos vistos realmente Acho que às vezes As pessoas Não é que o Messi Enfim Não tenha feito Para se calhar Estar no top 3 Mas esta atribuição De bolador Sinceramente A meu ver E não é se calhar Sabiamente pelo Ronaldo Não ter ganho Mas a verdade é que Aquilo foi muito estranho O Griezmann campeão do mundo Grande época Ficar em terceiro O Ronaldo também Lá está O recorde de golos E mais não sei o que E de ganhar novamente As Champions E isso Também em segundo O Madrid Enfim É melhor não falar disso Vamos aqui focar-nos Se não perder aqui Muito tempo Vamos focar-nos aqui Então na cadraneta Temos até aqui O Nel Messi Milstone Aqui a mostrar a camisola E é então O número 392 Que foi dito Pelo Diogo Reboso Com as letras DR Portanto Boa pontaria Diogo Muito bem Portanto ele diz aqui Então que o Messi Que fez os seus 500 golos Vejam bem 500 golos Pelo Barcelona 23 de Abril Desculpa Em 23 de Abril De 2017 E também temos mais um 393 Agora também outro Fantástico jogador Manuel Neuer Que foi dito então Pelo José Santos Com as letras Lá está JS Muito bem Portanto ele diz aqui Que fez a 25 de Fevereiro Sem clean sheets Ou seja Sem jogos Sem sofrer golos No campeonato alemão Portanto na Bundesliga Pelo Bayern de Munique Isto pelo Bayern Já sabem que ele antes Não estava do Bayern Portanto vamos então Aqui passar Para o Clube América Em que temos hoje aqui Mais um jogador Edson Alvarez 405 Edson Alvarez 405 Foi dito pelo Eduardo Silva Com as letras EM Muito bem Muito bem De Clube América Estamos despachados Por hoje Passamos agora aqui Para o Ajax 420 Que foi dito E tenho que baixar Aqui um bocadinho Pelo Simão 19 Com as letras SR Luiz Manuel Varela Eliseu Zivkovic E Mitroglou Portanto há alguns jogadores Que até já lá Nem estão Ou que não jogam Aliás todos os jogadores Estão aqui Não jogam Apesar de poderem lá estar ainda Agora também não posso dizer Com certeza quem aqui ainda lá está Sei que o Varela está Agora o Zivkovic também Agora de resto Mitroglou não está O Eliseu já nem sei Para ser sincero Ainda lá está Deve estar Não sei Mas pronto Ninguém acertou hoje em nada Spartak nos couve igual Também ninguém acertou Temos sim hoje Dois jogadores Do Basileio O primeiro então É o David Calá Ou Calhá Não sei como é que se diz aqui Apesar de ser um jogador suíço Este sobrenome parece-me espanhol Portanto 492 Foi dito então Pelo Nuno Fonseca Com as letras RF E por fim O último cromo aqui O 496 E bem conhecido Pelo menos dos Sportingistas Ricky Van Wolfswinkel Com as letras PJ Que disse então O Nimi Atac Muito bem E agora Passamos para Categorias especiais A partir daqui É só categorias especiais E depois voltamos A arquivas e equipas extra Não é E hoje Temos daqui Desta top performance Não temos ninguém Continua apenas aqui O Ronaldo e o Pras Temos sim Aqui Da FIFA O Club World Cup Portanto uma página Dedicada ao vencedor Que foi então O Real Madrid E cá está Como eu tinha dito Não era o único português O João Moutinho Temos hoje também aqui Cristiano Ronaldo Aqui a mostrar A sua Golden Ball Portanto aqui a ganhar Vejam bem a competição Golden Ball Silver Ball O Ronaldo ganhou finalmente Aqui ao Modric Mas o Modric Agora ganhou a mais importante Mas pronto Temos então aqui 507 Que foi dito Que foi dito pela Eduarda Carvalho Também Lá está a menina Uma das meninas Que está sempre aqui A aparecer no canal E que eu agradeço imenso Os comentários Que ela deixa Portanto Ronaldo Colado Vamos agora aqui Para o Modric E já agora Finalmente aqui O primeiro Estão aqui 3 jogadores Colar no sítio errado Que até porque Eles não têm aqui Os nomes Mas claro Que se a Pan Nem diz para colar Assim É para colar Assim Vamos aqui ao último Agora pensei que tinha Colado este torto Mas não É simplesmente aqui A linha Que é mesmo assim Passamos agora A mais um Do Atlético Nacional 516 Portanto vamos ter Hoje dois aqui E pronto Tudo com o ladrinho Eu nem sequer disse Nome dos jogadores Acho que nem sequer disse Quem é que acertou Portanto este aqui Que é o 515 Foi o 5J Engraçado Com as letras BS E o 516 Foi dito pelo FM06 Com as letras HT Portanto já agora Dizer os jogadores Armani Boca Negra Aguilar Enricas Velasco E Bernal Muito bem Passamos agora Para as próximas páginas Continuamos então aqui E hoje vamos aqui Para Mamelody Sundowns Portanto Pensou que a maioria Das pessoas não conhece Este clube Mas foi então O campeão africano Que participou Estou aqui No mundial de clubes Isto vai ser complicado Colar isto Deixem-me lá ver Ah nem por isso E pronto Fantástico Isto nem é Por acaso Nem do muito trabalho Parece que é Quase simples de colar Não sei porquê Lá está Eu acho que Os retângulos São mais pequenos Que os cromos O que facilita imensa Colagem de cromos Mesmo que possa Até ficar Aparentemente Um bocadinho torto Este então 532 foi dito Pelo Flávio Castro Com as letras BZ Passamos agora Aqui para o final Já tínhamos aqui A taça do mundial Mundial De praia Futebol praia Depois ainda temos aqui Mais três Mas hoje ninguém acertou Voltamos então aqui Às Equipas extra E vamos então aqui Ao Schalke Que temos então Um cromo E é dos bons também Temos então aqui O equipamento do Schalke Hoje ainda não tínhamos Colado cromos de equipamento Acho eu Não é? Acho que hoje não tinha Aparecido cromos de equipamento Mas bem Temos aqui um Que foi dito Então Deixei-me lá ver Pelo António Serrano O Rafael Com as letras RA Lá está Muito bem E passamos Hoje é o único Do Schalke Do Inter Hoje também não temos nada Temos sim É do Assimilen E nada melhor Terminar com um chave d'ouro Com um jogador português Malta André Silva Grande pontaria Do Cheque Mate Cheque Trismate Temos de dizer assim Com as letras CJ Que acertou Estou aqui No André Silva Porreiro Fantástica pontaria mesmo Portanto André Silva Que agora está emprestado A Sevilha Mas está a fazer Uma grande época mesmo E até ajudar Aqui umas coisitas Na seleção Claro E pronto Portanto Terminamos hoje Aqui a colagem de cromos Mais 33 cromos colados Já vamos com Eu na última vez Tinha dito que já íamos Nos 117 Estava o que era Mas não Estava a contar Era com todos os códigos Mas já sabem Que alguns códigos Não tem cromo associado Portanto Acho que 103 Portanto Se não me engano agora Estamos nos 136 cromos colados Ou seja Ainda temos muito Muito que caminhar Para terminarmos esta coleção E já sabem Quanto estão com a vossa A vossa ajuda Para deixar Estou aí o código Se ainda não deixaram Deixem-te o código Vão ver a tabela Logo no início do vídeo Para verem então Qual é que o código Ainda podem escolher Ainda podem escolher Bastantes E portanto Escolherem um código Que ainda não esteja usado Para participar Então no próximo vídeo E pronto Malta Terminamos então assim Espero que tenham gostado Sim já sabem Deixei o vosso gosto Que é sempre Muito muito importante Aliás eu peço sempre Se vocês deixarem o comentário Deixem também o gosto Não custa nada Às vezes vejo Que há mais comentários Que gostam E não faz qualquer sentido Se vocês gostam De participar É porque também gostam Do vídeo E portanto Não custa nada Deixar lá ali O bikezinho O thumbs up Aqui ajuda imenso Ao canal Deixem os comentários Claro Com os códigos Mas também podem deixar Comentários sobre outras coisas Não há problema nenhum Subscrevam o canal Se ainda não estiverem subscrito Encontramos então Em mais vídeos Ok Fiquem bem E até à próxima Tchau Tchau